Verdade, o papel mais bonito em relação à educação, a Constituição reserva ao prefeito. É o prefeito de São Paulo que toma pra si a responsabilidade de transformar toda uma geração ou estragar ela, dependendo da sua gestão. A gente vai trazer aqui pra São Paulo o programa Escola 360. É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta nos finais de semana e nas férias, dando merenda e almoço pra essas crianças. O filho das mães das periferias vão ter educação dentro da escola e não gastar sua energia tendo aulas de bicho, de breakdance, breakdance, breakdance. Ai, que burro, dá zero pra ele. Nós vamos fazer parcerias, inclusive, com o maior centro financeiro da América Latina pra que esse jovem tenha aula de educação financeira, direito, economia e na hora de competir ele esteja de igual pra igual entre os jovens mais ricos e os jovens mais pobres. O que nós vamos trazer aqui pra São Paulo é o programa Jovem Capitalista. São Paulo é bom em ganhar dinheiro e todo mundo tem de ter o direito de ter lucro, viu, Guilherme Boulos? Inclusive, aqui, como eu falei, nós vamos fazer parcerias com a iniciativa privada, com o poder influente que nós temos na Faria Lima, pra que ele leve ali pro Itaim Paulista, pra bairros como Capão Redondo, parcerias e utilizar a estrutura da escola pra que esse jovem tenha acesso à educação de verdade. Não é justo que, enquanto o filho do rico tenha uma educação de qualidade, o filho das pessoas mais pobres tenha que fazer aula de grafite e breakdance. De grafite e breakdance. De grafite e breakdance. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Pra prefeito, vote 51. Artur Duval. Surprise, motherfucker. Bom, vamos lá. Não é nenhuma novidade, né, que políticos, né, só aparecem num tempo de eleição, né. Eles só visam dinheiro, né, em benefício próprio, né. Não vou dizer todos, mas a grande maioria, entendeu. Então, esse cara aí, mano, ele se mostra totalmente despreparado, né, mano. Me digam vocês aqui. Onde na história da humanidade um cara vai se candidatar a prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo. Onde se concentra uma grande parte da cultura hip-hop e de outras culturas também. O cara vai se candidatar a prefeito e vai fazer um discurso com uma fala infeliz dessa. Ou o cara é muito burro ou ele é muito estúpido. Ou ele é as duas coisas. Porque tá na cara que ele deu um tiro nos próprios pés aí com essa fala, certo. E outra coisa, esse projeto, 360 dias na escola, digamos assim, é. Teu filho vai entrar de manhã e vai sair de noite. E os trabalhadores que vão também trabalhar na escola também, tá. E aí eles vão ser robôs. Quer dizer que eles vão viver pra trabalhar. Porque o trabalhador trabalha pra caramba. Mas o lucro é mínimo. Só vai tudo pra quem é rico, pra quem é político, pra quem é trabalhador, mano. Já diz tudo, né, mano. É o trabalhador. O cara desse não tem moral pra falar do hip-hop, nada disso não. Aqui é os quatro elementos aqui, mano. O hip-hop, desde quando existe, né. Faz muito mais coisa, muito mais transformação na vida das pessoas do que qualquer político desse aí. Vocês podem falar pra mim aqui nos comentários, deixar sua opinião. A gente tem que debater sobre isso mesmo e falar e não se calar pra isso não, mano. Entendeu? Embora isso seja uma coisa que tá acontecendo lá em São Paulo. Mas eu tenho muitos amigos lá, muitos conhecidos, colegas. E que... Não é porque tá acontecendo lá que a gente tem que ficar calado aqui. Todo mundo tá aqui, todo mundo faz parte do hip-hop, nós aqui, entendeu? E eu aqui me sinto nessa... Nessa... Nessa obrigação de também defender essa... Defender contra isso, essa fala aí desse... Cara até doido. Tô me segurando pra não xingar, entendeu? Mas... É assim, em respeito, né. Porque não é todo mundo que tem educação, né. Inclusive ele não teve, né. Porque é um cara que se diz... Político, né. E influenciador. Tá influenciando mais coisas ruins do que coisas boas. Agora vocês podem pegar essa lição dele e levar pra vida, né. Pra algo positivo. Entendeu? Não é novidade nenhuma, mano. Que político só visa dinheiro. Só aparece em tempo de eleição. E quando aparece, fala uma asneira desse tipo aí. O hip-hop transforma vidas, mano. Continua transformando e vai continuar, mano. Não é nem um falastrão desse aí que vai mudar essa realidade, não. As pessoas podem atacar de qualquer forma o que for o hip-hop. Mas o hip-hop sempre tá no mesmo nível. Tirando as pessoas de qualquer margem ruim do mundo. Entendeu? É claro que alguns a gente perde. Porque é inevitável certas vezes. Mas na grande maioria o hip-hop transforma a vida de muitas pessoas. E não é um político desse que não faz nada, mano. Quem é esse cara, mano? Você é de São Paulo, comenta aqui. Se você já viu esse cara na periferia fazendo algum projeto. Ajudando a periferia de alguma forma. Ele só vai fazer vídeo causando, mano. E depois um cara que tem um canal chamado Mamãe Falei, né, mano? É Mamãe Quero Dar, né? É o negócio de Mamãe Falei o quê? É só mais um Boró, né, mano? Que tá querendo ficar popular. Assim, né? Falando o asneiro em rede nacional. Mas é isso, rapaziada. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Eu demorei um pouquinho pra me pronunciar, mas é isso. Fiquem todos bem. E a rapaziada toda aí, geral de São Paulo. Abram os olhos pra esse cara aí. Esse aí é só o primeiro, né? E não vai ser o último que vai aparecer. Agora apareceu político de todo tipo, de todo lado aqui. Querendo que eu apoie, entendeu? Mas não vai ser assim, não, mano. Não vai ser assim, não. Não é que vai me levar, não. Na conversa fiada, não. Fechou? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. E acompanha os próximos vídeos aí. Infelizmente tem que trazer esse tipo de vídeo aqui pra falar de assuntos de cara babaca que nem esse aí. Respeita o break, mano. Respeita o hip hop, respeita o graffiti. E aí E aí E aí